Se a minha alma flechava, pudesse mostrar, e o que eu só recalava, te pudesse contar. Toda a gente veria, quando o sol desgraçava, quando eu finjo alegria, quando eu choro a cantar. Que Deus me perdoe, se é crime ou pecado, mas eu sou assim, e fugia de alfano, fugia de mim. Cantado, dobrado, e nada me dói, se é pois o pecado, de amor ou falado, que Deus me perdoe. Quando canto não penso, que a vida é de mal, nem sequer me pertenço, nem o mal se me dá. Chego a crer na verdade, e a sonhar, sonho imenso, que tudo é felicidade, e tristezas não há. Que Deus me perdoe, se é crime ou pecado, mas eu sou assim, e fugia de alfano, fugia de mim. Cantando, dobrado, e nada me dói, se é pois o pecado, de amor ou falado, que Deus me perdoe. Que Deus me perdoe, se é crime ou falado, que Deus me perdoe, se é crime ou falado, que Deus me perdoe. Que Deus me perdoe, se é crime ou falado, que Deus me perdoe.